pessoal assista esse vídeo e deixe o seu comentário aí eu quero que você me diga em uma única palavra a diferença entre o Janjo e entre o nosso Birolindo, segue o vídeo o nosso Birolindo, segue o vídeo o nosso Birolindo, segue o nosso Birolindo, segue o nosso Birolindo, segue o seu comentário o nosso Birolindo, segue o nosso Birolindo, segue o seu comentário o nosso Birolindo, segue o seu comentário A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL